Depositei no corte daquela pedra todo o medo de ser realmente feliz, de aceitar a minha inocência diante do desconhecido. Não tem como você falar de atuação sem você falar de humanidade, a isso que um ator se dedica. Então, como atriz, eu sempre valorizei muito o autor, a autora. A autoria é a sua percepção daquela realidade que você está vivendo. Ou seja, esse universo, o mistério da criação através da linguagem, é a minha maior paixão. Nossa, eu fiquei emocionada agora porque eu nunca tinha falado isso. Agora que eu cheguei nesse lugar porque realmente é a minha maior paixão. É bom isso, né? Esse livro foi um convite que me fizeram para dar curso de teatro para atores. Mas eu pensava assim, não tem como eu dar um curso de teatro e me colocar no lugar de ensinar alguém a atuar. E não se ensina a atuar. Então, o que eu me coloquei? Para falar dos meus desafios. O que eu coloco como cura, como salto desse lugar, é você não ter medo do ridículo, não ter medo da presença no agora. E a presença do agora, ela sempre vai incluir o que a gente pode chamar de erros. Então, eu cito a palavra medo como salto, como transformação, que é a estrutura do livro, o rir de si mesmo. Porque aí você erra de si mesmo e fala, errei, vamos tentar de novo, né? 6 de novembro de 2005, meu aniversário. Eu não tinha pensado em festa. Estava chegando do Rio de Janeiro, onde eu começava a gravar a minha primeira novela. Um momento novo. Como tudo o que é desconhecido, isso me enchia de alegria e de medo. Como jeito de transformar esse temor, resolvi rir de mim mesma. Chamei alguns amigos para irmos ao Parque do Ibirapuera, ao meio-dia em ponto, no centro do labirinto de pedra. Eu costumo me apresentar no meu aniversário. E vinha querendo, havia tempo, exercitar uma personagem extremamente difícil. A palhaça. Entrei pelo labirinto, toda de preto, com um capuz na cabeça, puxada por um cordão dourado até o centro, onde estavam as roupas e o nariz de palhaço em cima da pedra. Ao fazer os movimentos de contração do parto na pedra, bati com a cabeça e cortei o nariz. Tudo escureceu por um segundo. Arranquei o capuz e nasci. Com o nariz esborrifando sangue, como uma pintura vermelho vivo de palhaço, derretendo por todo o rosto. Foi o meu batismo de palhaço. Eu dediquei esse renascimento à comédia, usando a graça exclusiva da espécie humana. O riso. Eu era daquela criança que não descia para o recreio e ficava na biblioteca da escola. Eu tenho essa lembrança muito forte em mim. Logo assim, com quatro anos de idade, no jardim da infância, as primeiras letras, eu já fui apaixonada por leitura. Então, acho que antes de tudo é a paixão pelas histórias. Uma das coisas que sempre me instigou, e isso eu lembro desde criança, como é que alguém dá um nome para uma flor, por exemplo? Como que alguém disse, esse é um lírio da paz? Alguém olhou e deu esse nome. E esse nome está na nossa história. E assim, quando a gente cria, através das palavras, o Guimarães Rosa, por exemplo, ele criou palavras. Então, quando você cria palavras, você cria um mundo. E eu amo isso. E aí, acho que por isso que eu sou atriz, e por isso que eu também arrisco escrever um pouquinho. A minha dica de livro é Heterólogos em Língua Portuguesa, da Maria Helena Varela, da editora Espaço e Tempo, que é um livro que mergulha no universo do sentido da linguagem. E aí, acho que eu sou atriz, e eu acho que aqui é um livro que mergulhia no universo do sentido da linguagem. Obrigado.